Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Jesus esteja aí sempre cuidando e protegendo a todos nós. Pessoal, o nosso vídeo de hoje é bem pequeno, tá? Não é uma videoaula como a gente tá acostumado a trazer aí pra vocês, né? Mas semana que vem teremos aí videoaula, essa semana foi meio complicada e não deu pra gravar videoaula, mas eu fiz uma capa de bíblia que ficou, eu amei. Gente, eu amei essa capa de bíblia. Então, eu espero muito que vocês gostem e se vocês quiserem que eu traga pra vocês a videoaula, é só deixar aí nos comentários, tá? Será um prazer. Esse pontinho aqui, pessoal, eu tirei de uma aula da minha amiga Samila Crochet, só que ela é um canal que é Samila Crochete, o nome do canal dela. Então, eu tirei esse pontinho de lá, ó. E fiz essa capa de bíblia. Esse ponto aqui vocês podem estar usando pra várias coisas. Podem estar fazendo ele base de tapete, de almofada, muita coisa aí você pode estar fazendo com esse ponto. Ó, ele é um ponto pipoca, tá vendo? Ele é super fácil de fazer, né? E fica um resultado muito bacana. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Se vocês quiserem que eu traga a aulinha dessa capa de bíblia pra vocês, eu... Será um prazer, viu? Olha só, usei essa florzinha aqui, ó. Olha que gracinha essa flor. E aí, eu fiz toda a volta dela com aquela linha brilhosa que a gente tem, né? Que é a Encanto, botei essas folhinhas. Eu tenho a videoaula dessas folhinhas já aí no canal, viu? E olha só que graça que ficou. Usei também toda a volta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui por dentro como que ficou, ó. Tá vendo? Aqui dentro, eu fiz aqui pra prender. Você tira pra lavar, que isso é muito importante, né? Eu acho que fazer uma capa aqui, onde você pode estar retirando ela pra estar fazendo a lavagem, eu acho isso muito importante, né? Olha aqui, esse aqui é o outro lado, né? Que é a parte de trás aqui da bíblia, tá? Ó, ó como é que eu fiz aqui esse acabamento aqui, ó. Fiz esse acabamento aqui com essa linha aqui, a parte de trás da bíblia. E esse aqui é a parte da frente, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem que eu traga a aulinha dela pra vocês, eu trago com muito prazer, viu? Olha só, eu fiz também o marcador, ó, marcador de bíblia. Ó, fiz presa aqui, ó, com a linha Encanto também. Fiz a florzinha do mesmo modelo, porém menorzinha, ó. Eu fiz com menos ponto, menos ponto não, fiz ela menorzinha, né? Não é menos ponto. Eu fiz uma mudançazinha pra que ela fique menorzinha, né? Olha só que graça que ficou, gente. Deixa aí nos comentários o que que você achou dessa capa de bíblia, ó. Eu fiz aqui, prendi aqui mesmo na capa, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu prendi aqui, tá vendo? Eu prendi aqui na capa, ó, e fiz. Olha que graça que ficou o marcador de texto aqui, o marcador de bíblia, ó. Então, conforme você prende aqui, ela vai ficar aqui pra fora, esse pedacinho, né? Aonde você vai saber o que você, aonde a página que você marcou aqui, ó. Então, pessoal, o nosso vídeo é bem pequeno hoje, né? Eu vim só apresentar pra vocês essa capa de bíblia. E eu não, eu poderia já ter gravado, né? Poderia até ter gravado pra vocês, mas eu resolvi não... Primeiro vim aqui perguntar pra vocês se vocês gostariam que eu grave pra vocês essa capa de bíblia. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem que grave a flor, a capa, né? O marcador de bíblia, né? Aí é com vocês, tá? Eu tô deixando nas mãos de vocês. E se vocês tiverem também, sei lá, uma cor aí... Me dê uma ideia aí de uma cor. Eu gosto dessa coisa, essa cor aqui é verde. É a minha cor preferida, é verde, tá? Talvez eu venha tá fazendo aí uma outra cor pra mim. Pra quando eu tirar uma pra lavar, eu ter a outra pra substituir. Não é uma ótima ideia a gente ter duas capas de bíblia? Pra quando a gente tirar uma pra lavar, a gente poder ter outra pra substituir? O que é que vocês acham dessa ideia? Fala comigo. Então, eu tô deixando nas mãos aí, na decisão de vocês, se vocês querem que eu traga essa capa de bíblia pra vocês, se vocês querem todos esses... O marcador, a flor, a folha, nós já temos no canal, a videoaula da folha. Então, é por conta de vocês. A decisão é de vocês. E me dê uma ideia aí de uma cor, porque a verde eu tenho, né? Que essa aqui é a verde. É a minha cor preferida. É a verde. Então, me dê uma ideia aí de uma outra cor que você acha que eu vou gostar? Aí, eu vou ver se eu gostar. Quem sabe a gente não traz a aula. Se vocês quiserem, a aula a gente não traz na cor que vocês escolherem aí. Eu vou ficar com duas. Uma verde e outra cor aí, que eu deixei nas mãos de vocês pra vocês escolherem. Uma cor que você acha que eu vou gostar. Nada de muito cheguei, gente, né? Nada de muito cheguei. Porque essa daqui, acho que já ficou um pouquinho mais, né? Mas, gente, eu achei que ficou muito linda a combinação do dourado com o verde, né? Fala comigo aí. Me diz o que vocês acharam. O comentário de vocês, a opinião de vocês. É importante aqui pro nosso canal, viu, gente? Eu trabalho aqui com... Né? O canal não é meu. O canal é nosso. Então, a gente tem muito amor envolvido, né? Muito amor mesmo. Muita dedicação envolvida. A gente procura tá dando o nosso melhor, sabe? A gente não faz uma coisa de qualquer jeito. Eu sei que a gente não consegue agradar a todos, né? Porque não somos perfeitos. Somos cheios de defeitos. Somos imperfeitos. O único perfeito foi o nosso Senhor Jesus. Mas eu procuro me dedicar ao máximo pra que eu esteja dando o meu melhor pra vocês. Pode ter certeza disso, tá? Se às vezes a gente não agrada algumas pessoas, tem uma ou outra que a gente não agrada. Mas a gente tenta. Pelo menos eu posso ter certeza. Que eu tento, viu? Vocês podem ter certeza que eu tento. Sempre tá dando o meu melhor. Trazendo as minhas aulas da melhor maneira possível. Eu tenho aprendido muito. Sei que ainda tenho que aprender muito ainda. Porque todo dia a gente aprende. Mas eu posso dizer a vocês que é muito amor, sabe? É muito amor mesmo. Envolvido. Quem faz crochê sabe do que eu tô falando. Quem grava aula também sabe do que eu tô falando. Que a gente não vai ali pra frente. É gravar só por gravar. Sabe? Não é só pra gente fazer um trabalho. A gente quer fazer um trabalho que a gente goste do resultado e que vocês também gostem do resultado. Sabe? A gente não tá aqui pra gravar uma aula só por gravar. Eu vou sentar aqui, pegar uma linha, uma agulha e vou fazer um trabalho de qualquer jeito. Vou fazer só por fazer. Só pra ter uma aula no canal. Não é assim. Então, essa semana não foi... Eu não tive tempo. A semana foi meia complicada pra mim. A semana foi meia complicada. Sabe? Com algumas questões que não vem ao caso aqui. Tá falando. Mas, por eu ter essa dedicação, esse respeito que eu tenho com meus seguidores, eu achei melhor não estar gravando uma aula. Porque eu não gosto de gravar uma aula de qualquer jeito. Eu gosto de fazer uma coisa que vocês vão gostar. Que eu goste do resultado. Uma coisa que tem amor, que tem um carinho ali envolvido. Então, se é pra mim vir pra cá fazer uma aula de qualquer jeito, eu prefiro que o canal fique sem uma aula. Vocês perceberam que essa semana eu não botei videoaula, né? Mas é exatamente por isso. Por que eu não botei? Porque eu prefiro deixar uma semana, se for necessário, se for preciso, deixar uma semana sem uma videoaula, do que gravar uma videoaula de qualquer jeito pra vocês. Sabe? Porque eu tenho um carinho grande por vocês, sabe? Eu sou muito grata a cada um de vocês que vem. Eu sempre tô botando todos vocês nas minhas orações. Eu não conheço todos, mas sei. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Então, eu sempre tô pedindo que o Senhor venha tá trabalhando na vida de vocês, conforme a necessidade de cada um e conforme a vontade dEle na vida de vocês, tá? Então, por isso, não temos aula, videoaula essa semana. Mas semana que vem, cremos que... Tive que dar um pause aqui. Não sei se vocês ouviram o barulho de um helicóptero, de alguma coisa assim. Mas então, minha gente, como eu tava falando. A semana que vem, eu creio que eu vou trazer aula novas pra vocês, tá? E como eu tô explicando, a questão é... Não tive... Não deu pra fazer essa semana. E eu não quero trazer aqui uma aula de qualquer jeito pra vocês, tá bom? Então, meu muito, muito, muito obrigado. A meus 59 seguidores que eu fiz essa... 59 mil seguidores que eu fiz essa semana. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, inscrito no meu canal. A minha gratidão e o meu respeito a cada um de vocês. Que o nosso Senhor Jesus venha tá trabalhando na vida de vocês conforme o querer e a vontade dEle, conforme a necessidade de cada um. Porque só Ele sabe o que é melhor pra nós, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu deixo pra vocês, junto com esse pequeno vlog. E aí, vocês vão decidir se vocês querem que eu faça ela pra vocês, se vocês não querem. Então, deixa aí a opinião de vocês, deixa o comentário de vocês. E meu muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês que estão inscritos aqui. Logo, logo faremos 60 mil seguidores, né? Eu creio. Então, eu sou muito grata a cada um de vocês que vem, que se inscreve, que me deixa um comentário, que deseja o melhor pra minha família, que deseja também, que tá pedindo que Deus me abençoe, que abençoe o meu trabalho. Então, eu sou muito grata a cada um de vocês. Pode ter certeza disso. A minha gratidão. Sejam todos bem-vindos. Quem tá chegando e quem já está, fique à vontade. Porque aqui é a nossa casa, é o nosso canal. Não é o meu canal, é o nosso canal. Tá bom, minha gente? Tenha um ótimo, um excelente final de semana, tá? Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Tchauzinho e até o nosso próximo vídeo.